Vai, vai com o bondão, bondão Na peça dos irmãos vai com o bondão, bondão Tá solteira, tá solteira Vai tirar aqui, tirar aqui, tirar aqui Tiraquinha Quando toca essa a empeiranha é loucura Tiraquinha Aí, tá com o pai, meu filho? Tiraquinha Tiraquinha Pega na minha pica, colega Segura a balança, mas não se apega Pega na minha pica, colega Segura a balança, mas não se apega E curra das cacordas, curra, curra das cacordas A hora a buceta das filha da puta Toca tudo na safada A hora a buceta das filha da puta Toca, 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 toca A hora a buceta das filha da puta Toca tudo na safada Toca tudo na safada Vem me atravessar É que os branquinhos fodem muito E os pretinhos fodem demais Vem me atravessar Vem me atravessar Nós preferem por cima, cê fala para Me encher de ódio É cacau volgada que cê sabe que eu gosto Nós preferem por cima, cê fala para Me encher de ódio É cacau volgada que cê sabe que eu gosto É cacau volgada que cê sabe que eu gosto Mas preferem por cima, cê fala para Me encher de ódio DJ João da Inestã Esse é malvadão Pai malvadão Ele é malvadão Esse é o GLC Patrocinador das bichas DJ mano, eu te amo Eu te amo Puta, 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 puta Obrigada Obrigada Obrigada